Vamos falar de uma briga que aconteceu e foi feia. No litoral do estado, um servidor público envolvido na confusão generalizada que aconteceu em Matinhos. Ele é um ouvidor municipal, ele agrediu duas mulheres e olha só a imagem. Ele tem um pedaço de pau em suas mãos. Isso aconteceu no bairro Bom Retiro, em Matinhos. Foi na tarde de ontem. A imagem chega pra gente agora e mostra a fúria desse homem. E o curioso é que essa agressão aconteceu durante o horário de expediente do servidor. Ele tentou parar uma briga, essa briga envolvia a esposa dele. E olha o homem ali de azul, tá vendo? Segundo testemunhas, ele chegou ao local de carro, já com um pedaço de pau nas mãos, agrediu as duas mulheres, uma das vítimas. Uma mulher de cabelo loiro, que você tá vendo ali, tá sendo segurada por ele pelos cabelos e foi agredida várias e várias vezes. A outra vítima, que é a mulher de cabelo preto, também foi atacada enquanto brigava com a esposa dele. Uma das mulheres teve um ferimento sério na cabeça, teve um corte profundo. Essas vítimas foram levadas pra UPA de Praia Grande e a guarda municipal também foi chamada, mas não registrou a ocorrência de imediato. A polícia foi até o local, lá na unidade médica. O pessoal da polícia fez o boletim de ocorrência. Tudo que você assistiu foi gravado por pessoas que viram a agressão. E essas pessoas com celular, hoje todo mundo tem um telefone, arrancaram, olha lá, olha lá a paulada. Nossa! A paulada que ele deu no peito da mulher, jogou a mulher no chão. Impressionante! Dá pra ver de novo a imagem do começo? Volta lá pra mim, Bira. Isso, olha lá, ele atravessando a rua. Agora, olha lá. Aí ele tá dando um mata-leão na mulher de vermelho. Eu queria aquela imagem. Isso, essa imagem. Olha lá. Ai, caramba! Ele joga a mulher no chão. Vamos ouvir, vamos ouvir. Abre o áudio aí, abre o áudio. Você tá vendo esse servidor lá de Matinhos agredindo duas mulheres que supostamente estariam em conflito com a esposa dele. As pessoas gravaram essa cena, começaram a distribuir nas redes sociais. Mas esse cara não pode fazer isso, ele tem que chamar a polícia. Chama a polícia, fala, ó, estão batendo na minha mulher aqui, me ajuda. Complicada a situação, mas dá uma paulada na cabeça da mulher ali. É complicado, hein? Machucou todo mundo ali, até que não tinha a ver com a história. O ouvidor, ele disse o seguinte, que não deixaria agredir a esposa e nem pra que isso fosse preso. Ele falou lá, disse, olha, nem que tenha que me prender, mas eu não vou deixar bater na minha mulher. Eu até concordo em não deixar bater. Mas pega a tua esposa, coloca ela atrás das tuas costas, protege ela. Simples assim. Agora, pega uma paulada, dá na cabeça das outras. Aí é complicada a situação. A razão pela qual a confusão começou, a gente está atrás dessa informação pra poder te contar. Tá bom? Olha só, ladrões fizeram uma universidade pública suspender as aulas. A UTF-PR informou que vai funcionar no sistema remoto até sexta-feira, devido ao furto de cabos. A sede do centro de Curitiba ficou sem energia. Nem os telefones estão funcionando direito lá na universidade. As atividades administrativas também serão feitas à distância até sexta-feira. E esses reparos estão sendo feitos, mas devido ao alto custo e a...